Quero comer! O que que tu quer? Quero comer! Quero beber! E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal Hoje eu estou na Expo Flora em Holambra Trouxe a minha trupe Audrey, Rayane e Rick O vento descendo A gente está no vlog Já era É um cabelo bagunçado É cabelo bagunçado É esse vento maravilhoso Perinha me segura! Quero! Perinha me segura! Você já queria comer? Agora quer ir para a feira? Calma amigo Vamos pegar um shopping primeiro Será que tem shopping de flores? Shopping de flores Gente, olha o meu cabelo bagaçado Enfim, é isso! Esse vlog é hoje aqui da Expo Flora Acompanha com a gente A gente vai fazer fotos lindas E vou mostrar um pouquinho para vocês Como que era a Expo Flora Não sei se todo mundo conhece Deve conhecer né? Mas vai conhecer agora! Aqui é um dos restaurantes Que é o restaurante de casa dela E... Mas tem várias comidinhas espalhadas aqui por tudo Tem... Bebida, comida, tem salgadinha Tem batata, tem um monte de coisa E aqui é muito lindo Aqui é onde o pessoal fica passeando Agora a gente vai tomar um chocinho Agora vamos fazer uma leve degustação de vinhos Tem uma carreira de vinho Eu vou experimentar todos Os caras saem loucos daqui hoje Vem comigo Já tá... Já tá... Já tá... Já usando o meu vlog já É seu agora É lá ó É pra lá? É Agora a gente vai degustar o vinho Eu quero... Eu quero degustar a sua ave Obrigada O que você tem a sua ave? Eu tenho um branco, né? O nome da voz Moço Moço Eu tenho um branco Da uva de águia E tem um uradão Ó Te degusta aqui aqui também, ó Se você gostar, já está pronto Vamos degustando o vinho aqui Todo mundo degustando Tá degustando aí, Rayane? Ai, uma delícia Não sei degustar, já encolhei tudo O Rayane O Rayane Rayane, vem aqui O que você não sabe diferenciar? O vinho? O vinho seco do molhado Gente, eu gosto de vinho doce Aqueles vinhos... O pior que tem, né, Rica? A gente gosta de vinho suave, doce Chavinha, sabe? Que dá um dor de cabeça Uma ressaca É esse que a gente gosta Aqui, ó Tem umas casinhas Que vendem Tipo Tem várias coisas Comida Tem roupas também Presentes As coisas que você compra Pra levar Pra família De presente Pra você Então tem de tudo Então tem caneca Tem roupa Tudo de lembrancinho Pra vocês levarem de Olambra Pra casa É disso que eu estou falando, Brasil É isso que a gente achou Achamos a Mina de Ouro Agora sim A Mistel me patrocina Manda uma sorveja nos outros pra nós Gente, a Expo Fora é muito legal O clima aqui é muito gostoso Hoje é sexta-feira Abre de sexta e sábado e domingo Hoje é sexta e já está bem cheio De sábado enche mais um tanto Domingo mais ainda Mas é muito gostoso O clima é muito bom E hoje o dia está muito lindo Então vai ser incrível Paramos aqui pra fazer uma fotinha Num fusquinha, tá vendo? É um fusquinha ali cheio de flor E a gente parou aqui pra fazer foto nele Então a gente vai comer alguma coisinha E eu vou mostrando mais um pouquinho pra vocês Da Expo Florian Sea E o que a gente vai fazer aqui hoje Que a gente vai bagunçar bastante E fazer fotos Olha lá Olha lá Quando a sua amiga maravilhosa do rolê Que faz foto de tia Aqui nessa parte tem alguns outros restaurantes também Tem o Fraldário, o Posto Médico Aqui também tem um Amatim, né? Que é uma doceria muito boa É tipo holandesa Tem uns restaurantes holandeses também, ó São típicos holandeses E aqui é tudo muito bonitinho Na arquitetura holandesa E aqui, ó Nessa mostra de paisagismo É muito lindo Tem umas partes de decoração De paisagismo muito bonito Depois eu vou levar vocês pra verem lá Essa árvore de tamanco Ela é muito, muito conhecida aqui Tô comendo para... Tô comendo para... Tô comendo para... Pausa para comer um... Um bolinho... Um bolinho de queijo Uma bolinha de queijo Sempre pega raio de comer E ainda sou foda E uma novidade comer E nada melhor do que comer Nem beber Como que é, amiga? Sensual... Pera aí Amiga, como sensualiza com... Maravilhosa! Até com croquete Tchau! Gente, tem outro carro aqui pra fazer fotos, e é claro que a gente vai fazer fotos aqui também, né? Porque a gente só adora fazer umas fotinhas, ainda mais um carro, pra ficar bem legal. Aqui, ó, tem uma outra parte de alimentação, e aqui tem um palco também, que é um palco Rossin, tem várias apresentações de dança, de comédia e tal. E aqui é a praça de alimentação, maior de todas, que tem várias coisas pra comer, tem comida mesmo. E aqui embaixo, ó, é o parque de diversões. Meu, é muito legal isso, o parque. Aqui no lado de baixo, ó, perto do parque tem esse lugar com arte indígena, as coisas bem legalizinhas, você pode comprar e tal. Tem mais lugarzinhos de comida, e ali na frente tem a fazendinha, com vários bichinhos bonitinhos. Aqui é a fazendinha, ó. E aqui é um bichinho, daqui. Ai, que bonitinha essa cabrinha, tá tirando um cochilinho. Olha que fofinho. Tem uma cabritinha aqui, gente. Olha só que fofura. Tem um bodinho e a mamãe aqui, olha, que tá mamando. Olha que tamanhinha. Não quero mais. Não vai mamar mais, não. Chega de mamar por hoje. Você já mamou muito. Já mamou muito. Olha que bonitinho, gente. Tem mini pônei aqui. Olha que fofura. Olha aquele ali, né? Com esse cabelo de tomzinho chororó aqui, ó. É, então. Esse cabelo de tom chororó aqui. Ai, que bonitinho. Tem passeio de pônei pra criança também aqui. Rádios com o Flora, acho que é 10 reais. Ó, gente, lá em cima tem mais animazinhos, ó. Rádios animazinhos pra ver, mas eu não vou pra lá. Tá bom ver aqui de animazinhos. Agora a gente vai entrar na mostra de paisagismo, que eu acho que é o lugar mais bonito que tem aqui, assim. Porque vários paisagistas, não, paisagistas só, né? Fazer uns espaços decorativos pra você se inspirar, fazer na sua casa, quem quiser contratar, fazer o trabalho e tal. Então é o lugar mais bonito que tem aqui. E aí vocês vão conhecer um pouquinho agora. Olha que coisa mais linda que é aqui. E aí tem vários ambientes que os paisagistas montam. Então você pode se inspirar, tirar foto, se inspirar ou contratar isso pra fazer na sua casa. Por que não? Né? Olha que chique fina esse banheiro no meio do mato, gente. Só pra falar do lado ali, mas aqui tem um banheiro. E tem uma banheira pra tomar banho ali. Muito chique, hein? Cheguei no projeto da minha casa, na minha varanda. E aí vai ter um barandinho que tava tendo um espaço assim, ó, maravilhoso. E claro, com essa, já foi aqui. Tem em casa, amigo. Tem em casa. Eu me gosto. Meu, olha isso. Vocês já podem entrar agora, por favor? E aqui é tão bonito. Tem vários pontos pra fazer fotos também. Aqui, por exemplo, a gente fez umas fotos aqui nesse bistrô, ó. Tem um bistrozinho super bonitinho, com os banquinhos bem rústicos. Mas tem bastante verde. Muito lindo, ó. E o bacana aqui é que tem bastante pontos pra fazer fotos. Então você pode vir com a câmera liberada pra você aproveitar e fazer muitas fotos. Temos aqui agora a Riki e a Audrey fazendo fotos, ó. Riki, nosso fotógrafo maravilhoso, fazendo fotos da Audrey. E, gente, é muito lindo. Quem puder, venha visitar a Expo Flora, porque é muito lindo mesmo. É um passeio de um dia. Você passa o dia todo aqui, se quiser. Tem comida, bebida, o que vocês quiserem. Tem muita opção. E é um passeio muito lindo. Eu já venho há anos. Todo ano, o pessoal fala que é a mesma coisa. Não é. Então você vê muita coisa bonita, muita amostra bonita. Vale super a pena. Agora aqui, gente, é uma outra parte. E tem muitas, muitas, muitas plantas até demais. Aqui tem também fresquinha. Tipo, quase um túnel, assim, tá? Tchau, 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 tchau. Aqui tem mais espaços que vêm de coisas de comer, coisas pra casa, lembrancinhas, redes e, assim, para decoração e tudo mais. E acabou o nosso rolê na Expo Flora. Nem sei se tá filmando todo mundo que não tá enxergando nada. E aí, gente, gostaram do rolê? Ótimo. Obrigada. Maravilhoso. Gente, agora é uma e meia e a gente já tá cansado de tanto que a gente andou. É uma e meia e a gente já tá cansado de tanto que a gente andou. Então, quem vende tênis, tá? Roupas confortáveis, tênis. Se quiser, traz uma água que custa 5 reais. Tudo bem que é pra ajudar os escoteiros, mas é 5 reais. Então, venham preparados. Então, é isso. Deixa aquele seu likezinho. Compartilha com seus amigos. E não se esquece. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, por favor. Ativa o sininho, meu gente. Ativa o sininho. E segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Não tá enxergando nada.